Quando é que um jogador deve parar de jogar? Quando a idade já está avançando, o corpo mostrando alguns sinais, o psicológico contribuindo, essas são algumas circunstâncias que interferem na hora da decisão, uma decisão difícil que o jogador tem quando chega em algum momento da carreira. E hoje a gente conversa com o Juninho Kixadá, que é uma decisão difícil, hein, Juninho? É, com certeza, não é fácil, assim, sabe? Eu particularmente, assim, venho trabalhando muito, assim, para que eu não tenha essa dificuldade toda, sabe, assim, quando decidi parar, na verdade já tinha até decidido, né, que as coisas do futebol é meio complicadas, assim, sabe, algumas coisas. Uma situação que acelerou a vontade de Kixadá de encerrar a carreira. Eu fiquei bem triste, assim, sabe, e aí tinha até decidido que ia parar mesmo, ia cuidar das minhas coisas, seguir minha vida. Decidiu, assim, que ia parar, mas depois voltou atrás? É isso, né? Porque, assim, muita gente, né, você acaba não concordando um pouco com a sua decisão e aí conseguiram, né, me mostrar, assim, que eu conseguia, né, e poderia ir mais além, poderia... Pense em continuar no estado do Ceará ou outras oportunidades fora. Eu, na verdade, assim, eu não costumo muito escolher para onde eu quero ir, assim, sabe? Quando eu vim da Europa para cá, né, e para o Ferroviário, que nunca tinha passado na minha cabeça que eu ia voltar para o Ferroviário. O Meia, com experiência internacional, foi uma das peças fundamentais para o acesso e título. da Série D, com destaque, veio o assédio. E depois foi para o Ceará, também, que eu nunca tinha imaginado, né, que eu ia para o Ceará. E mesmo quando me disseram que eu ia ser rebaixado, né, ia lá só para ser rebaixado, eu, mesmo assim, eu acreditei que era Deus que, né, que estava abrindo aquela porta e que não seria por acaso. Juninho chegou ao Ceará em um momento delicado do time. Salvar a equipe de um possível rebaixamento. Com o Lisca no comando, a equipe teve uma arrancada incrível. Que Xadá estava lá. Eu sabia que eu estava contribuindo, né, muito, tudo. E aí uns amigos meus chegaram, né, com os números mesmo. Eu falei, ah, é você, olha aqui, ó. Aí mostrou os números, né, das partidas que eu joguei, né, e que a gente realmente só perdeu três jogos, né, comigo em campo. Temporada 2018 com título brasileiro pelo ferroviário e permanência na Série A com o Ceará. Mas neste cenário favorável, um problema que passou a ser recorrente. A minha lesão, ela foi uma lesão que todo mundo sabe, né, ou que todo mundo sabia, que era no adotor. Pronto, só foi essa. Não teve nada, nenhuma outra de quadril, nem nada. O atleta sentiu pela primeira vez no jogo contra o Atlético Mineiro ainda em 2018. A princípio não sabia a gravidade do problema. Dias depois, Juninho postou em sua rede social que ficaria de molho por cerca de 20 dias. Foram mais de cinco meses fora dos gramados. Na época, o departamento médico do clube se pronunciou. Na minha visão, assim, em alguns clubes que eu já passei, um grande erro que cometem é eles tratarem protocolos iguais com todos os atletas. Quando o protocolo não está dando certo, o problema é seu? Não pode ser. Eu pretendo, assim, explicar com mais detalhes o que aconteceu lá dentro, explicar para o torcedor realmente, porque eu acho que ele merece saber, pelo menos a minha opinião, que foi, assim, quem sempre esteve totalmente do meu lado. O atleta voltou a estar em campo no dia 27 de julho de 2019. Foram apenas cinco jogos pelo Brasileirão, oito na temporada. Eu não sei exatamente o que acontecia, né? Eu só sei que acontecia alguma coisa em cima de mim, né? Que pessoas que estavam lá dentro falavam para mim, falavam assim, ó, você não vai jogar. Falei, é mesmo? Falei, é. Em setembro de 2020, a despedida. Uma publicação na rede social para agradecer o carinho do torcedor. Que Xadá encerrava o contrato com o Ceará. Quando eu saí do Ceará, né, eu fiz questão de chegar para a diretoria e mostrar tudo o que aconteceu. Foi um alívio, né, para mim, que se eu não tivesse feito isso, eu continuaria me sentindo mal. Hoje, a dedicação é total para a família. Vem cá, senta aqui, senta aqui. Não, tu quer cantar? Pode estar. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Queixa, da forma carinhosa, né, de como os jogadores na resenha te chamam, a gente deseja... Posso chamar também, né, assim, de queixa? Pode ser, com vontade. A gente deseja muita sorte. Espero que, se você pensa mesmo retornar, né, a sua carreira de retornar ao futebol, ou se pensa também em parar, a vida é sua, né, claro, que tudo seja tudo tranquilo, né, que Deus possa iluminar ainda mais os seus desejos, pensamentos. Tentar cuidar das coisas, né, para que... Viu aí, né, o Pedrinho está grande. E é isso. Obrigado aí. Um abraço para todo mundo. Obrigado.